Como está a sua disposição para topar mais um desafio? Nesse desafio a gente vai usar muito o nosso abdômen. Então, se você quer testar como está a sua força aí dos seus músculos, do seu abdômen, vem comigo! De olho no vídeo! O que você vai precisar? Para esse desafio eu vou usar 10 rolinhos de papel higiênico, um obstáculo para você colocar entre os rolinhos ou o objeto que você estiver usando e o local onde os rolinhos devem parar. E aí, para você fazer esse movimento, você vai esquentar, coluna de preferência, o mais reto que você consegue, apoia as suas mãos. Aqui, você vai realizar este movimento, estica, volta, estica, volta. Este é o movimento que você vai utilizar. Por isso que você precisa estar o tempo todo com a sua coluna reta. Não adianta você curvar aqui para não torçar a sua lombar. Então, deixa a coluna reta, apoia as suas mãos atrás de você, dedos para a frente, atrás do seu quadril e pega o objeto, este e coloca do outro lado. O obstáculo é para que você não passe a perna aqui por cima. Então, de preferência, que este obstáculo seja um pouco alto, tá? E aí Você pode usar outros objetos para deixar mais desafiador, por exemplo, bolinhas de meia. Garrafas pet, tampinha de garrafa, carretelzinho de linha. Use a sua criatividade. Só saiba que quanto menor o objeto, mais difícil fica. Gostaram do desafio? Então vai lá, chame alguém da sua casa para desafiar. Use a sua criatividade, vai lá se divertir e além de tudo praticar um exercício físico. A gente se vê no próximo vídeo para um outro desafio. Um beijo. Tchau. Mais dicas de exercícios, confecções de jogos e brincadeiras ou equipamentos para ginástica com materiais alternativos. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like. Até a próxima. Um beijo. Tchau.